Nós temos algumas preocupações, enquanto controlador, de pontos significativos e importantes para o orçamento do Estado. Eu citei alguns no meu discurso, tais como a questão da previdência, a questão da legitimidade da despesa. Isso tudo será foco das auditorias do tribunal nesses próximos dois anos, com um único objetivo, fazer com que todos os poderes e órgãos que participam do mesmo orçamento possam ajudar o Estado de Goiás. Esse é o objetivo da Cor de Contas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto